Olá galera, Gil Subzero na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons. No vídeo de hoje eu trago a vocês o vírus Illuminati. Esse vídeo vai para a série Vírus Devastadores. E esse vírus aqui fez acontecer uma coisa bizarra no computador que me deixou muito assustado. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like aí para fortalecer o canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se. Então, bora para a intro. Vírus Devastadores Então pessoal, esse vírus aqui, ele fez acontecer uma coisa estranha demais na minha máquina em que eu quase caí para trás. Eu simplesmente executei ele, como eu fiz agora há pouco, e procurei os danos causados por ele. E não encontrei nada, procurei nos arquivos de registro, na pasta System32, Documentos, Setting e arquivos de programa. E não vi nada de diferente na minha máquina. Então, eu resolvi abrir o Paint. Eu já estava bem frustrado que eu queria colocar esse vírus aqui para vocês. E resolvi abrir o Paint aqui. E... E coloquei na ferramenta Triângulo, pois o Triângulo é o símbolo do Iluminati. E resolvi abrir um Triângulo aqui. E veja o que aconteceu. Olha a coisa bizarra. E como o volume estava bem alto aqui, eu tomei um susto que eu quase caí para trás mesmo. Fácil. E não dá com qualquer Triângulo. Tem que ser o Triângulo específico do Iluminati. Eu pesquisei isso também. Outra coisa também que esse vírus causa... É... Vou mostrar aqui agora um pouco. Eu vou abrir o Chrome. Então pessoal, eu vou escrever aqui Triângulo. Triângulo. Olha só. Veja, está tudo bem. Apareceu aqui, foi no Imagens, Google Imagens. E coloquei Triângulo. Então vamos deixar parado em alguns instantes. Ele causa isso aqui também. Eu vou piscando a tela do Chrome. Na Internet Explorer não acontece isso. Então vamos mais abaixo aqui. Vamos ver o que acontece. Vou deixar parado. Se chegar um Triângulo específico aí... Olha lá, está vendo? Esse aqui, por exemplo. Vamos ver. Olha aqui. Pessoal. Se chegar algum Triângulo específico do Iluminati, ele vai identificar e vai colocar o símbolo do Iluminati nesse Triângulo. Muito bizarro. Uma das coisas mais bizarras que eu vi até hoje. Esse aqui também. Mais um. Está vendo só? Então ele vai localizando e colocando o símbolo do Iluminati. Outra coisa bizarra também que aconteceu aqui comigo... Deixa eu sair daqui. Não tem como eu mostrar porque eu não sabia. Se não ia deixar alguma câmera aqui próximo para filmar o meu teclado. O meu teclado, ele é daqueles que já vem com a luzinha abaixo, né? Uma luzinha de LED só para enfeitar mesmo. Então, o que ele fez? Ele colocou o símbolo do Iluminati, apagou todas as outras luzes do teclado e colocou no meio do meu teclado o símbolo do Iluminati, né? O Triângulo. Impressionante, tá? Eu nunca tinha visto coisa mais bizarra. Um dos vídeos mais bizarros em que eu vi até hoje. Hora que eu testei mais de 250 vírus. Nada me assustou tanto quanto o Iluminati. A princípio, eu vou investigar mais um pouco. Esse vírus não causa danos ao computador. Se eu localizar algum danos causado aí, eu não vou postar ele para download. Se ele não causar danos nenhum, eu vou colocar ele para download. Mas antes eu vou investigar, tá bom? Olha só. Olha o tanto. E cada triângulo desse, no fundo, você tem a música do Iluminati. Bizarro, bizarro. Impressionante, olha só. Tá vendo? Ele só coloca o símbolo do Iluminati nos triângulos que tem a forma do Iluminati. Mais um. E clicando neles, não acontece nada. Então é isso aí, pessoal. Hoje foi o vírus Iluminati. Eu vou investigar para ver se ele causa algum dano. Eu já olhei bastante coisa e nada. Mas eu ainda vou olhar o sistema direito. Se ele não causar danos algum, eu vou colocar ele para download. Tá bom? Então é isso aí. Não esqueça de deixar o like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre. E fui! E se inscreva no canal.